Aí galera, é o nóis no rolo vibro, bom dia, uma ótima sexta-feira pra todo mundo Olha só o vazamento, é vazamento, tá vazando com um gol de gás mesmo Olha o que que é, o sargento tá sortando ali ó É só um anelzinho E a mão de obra é onde que é essa desgama? É só o anelzinho neném Pega o espetinho lá Serginho Aí ó, o defeito é só esse carinha aqui ó Esse carinha aqui ó Tá vendo como que ele afinou aqui do lado? Agora nós põe um novinho Pega aqui na caixinha neném Pra achar um no tamanho Ah, não precisa do espetinho? Não Tô apoiando no lugar de volta Um, mãozinha Já levou pra lá Mãozinha Panelzinho novinho E tchau, obrigado Tá pronto neném Aí Só pôr uma outra coisa aí Serginho Não, não vou pôr não E apertar Deixar sem Vou deixar sem galera Vai funcionar Vazamento do rolo Dinapax A15 Os meninos tá tudo trabalhando aí ó Já já vai socar Já já vai rolar Vai ser uma quadrinha de Pra fazer o contrapiso aí Da quadra de basquete Tá aí Dinapax A15 Acabou aí Serginho Acabei Vai Serginho Que nós arruma andando Massa mole Serginho agora vai virar servente Vai virar servente Podia ficar sem essa Mas tá levando a semana inteira Podia ter ficado sem essa Chegou o Ninói Falei Tanto seja o dia de mim Eu vou trabalhar de servente Servente ganha mais E trabalha menos Olha lá Não aguenta apertar Dois parafusos em 14 Você acha que vai aguentar Pra um saco de cimento Na bitorneira? Minha nossa senhora Valeu Então tá aí Tchau, obrigado